Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale E, bom, pra começar eu já quero falar da próxima temporada porque já tá surgindo muita coisa na comunidade, né, dicas aí, teasers no geral sobre o possível tema da temporada 4 Olha só, Manos, alguns criadores de conteúdo já receberam dicas da própria Epic Games, né mais um teaser basicamente um dos criadores que recebeu isso aqui do Brasil é o Char Shock e ele recebeu o seguinte, uma tela que a gente pode ver ali atrás que mostra um eclipse lunar com uma lua de sangue junto com um cartão escrito Obrigado pela adição à minha coleção Cogidatura, né, o nome ali que diz embaixo esse nome eu não faço a menor ideia do que significa mas com certeza é alguma coisa importante, né então vale a pena a gente prestar atenção nisso também mas o que mais chamou atenção, né, claro foi o eclipse lunar ali da lua de sangue porque isso já apareceu em alguns itens do jogo olha só o que o Anzitz falou aqui o símbolo da lua de sangue visto no teaser ele se assemelha com o que o personagem Ronin carrega em seu traje e acessórios e de fato ali embaixo a gente pode ver as imagens tem tudo a ver, né, com o conjunto dele e é válido mencionar que ele faz parte da Ordem da Lua Crescente Manos, Ordem da Lua Crescente será esse o nome de uma nova organização que vai participar da história do jogo assim como a Ordem Imaginária participou? Os nomes são bem parecidos, né Ordem da Lua Crescente, Ordem Imaginária enfim, não é confirmado mas vale a pena a gente prestar atenção, né, nesse nome aí também só que não para por aí, né, outros itens revelam esse tema a princesa Alexa e o príncipe Ordem do clube de agosto também tem relação com a lua de sangue pois o símbolo é visto na mochila, né, da skin da Alexa e também na mochila do Ordem, como a gente pode ver ali embaixo e a mochila da Alexa diz o seguinte na descrição nosso destino está nos céus já a mochila do Ordem fala as estrelas têm a resposta que você procura Manos, dois itens que tem uma lua de sangue, né, como tema e diz isso na descrição, é muito, tipo, está dizendo alguma coisa de fato, tá ligado? E ele complementou falando isso bate com que Sloane procura através do aparato e as mensagens enviadas a ela pelo Optimus Prime então tudo está meio que se encaixando, né tipo, a quem está acompanhando a história do jogo, né está vendo que tem alguma resposta nos céus, né, vou dizer assim Optimus Prime, né, está avisando isso e tudo mais e agora esse teaser, né, falando de lua sangrenta com certeza tem um tema da próxima temporada com uma ligação aos céus, com espaço, alguma coisa do tipo, né estrelas, alguma coisa assim se você tem alguma teoria, né, pode comentar aí embaixo mas outra coisa que a galera também já está teorizando é que pode ter a volta do Cubo na próxima temporada sim, o Cubo Kevin, para quem não lembra eu tinha comentado uma teoria há um bom tempo aí que o Cubo, ele poderia voltar com uma nova cor, né a gente viu ele já da cor normal, que é roxo depois ele apareceu da cor amarelo, cor azul mas muita gente estava falando que ele poderia chegar com uma cor mais avermelhada e, manos, a lua de sangue tem essa cor então muita gente está comentando que o Cubo, ele pode aparecer sim na próxima temporada fora que ele tem uma ligação ali também, né, extraterrestre vou dizer assim, né, como está tudo meio que se ligando ao espaço, pode fazer um certo sentido essa imagem, né, por exemplo, indica também runas aparecendo tipo, envelopamentos lançados na temporada essa cor mais avermelhada sempre aparecendo ali e tudo mais tipo assim, eu não boto muita fé que o Cubo vai voltar na próxima temporada porém, tipo, é válido essa teoria, né porque a gente sabe que o Cubo voltou no final do capítulo 2, né então, será que ele pode voltar agora no final do capítulo 4 também? claro, né, como eu falei o Cubo é apenas uma teoria um pouco mais crua, vou dizer assim não tem muitas provas o que prova pra gente mesmo da próxima temporada que vai ter alguma ligação, né com os céus, estrelas alguma coisa que tem relação com isso, né com o tema aí da temporada 4, né fica à vontade pra comentar a sua opinião sobre o assunto aí também e olhem só outra coisa que eu quero mostrar aqui agora mudando completamente de assunto é um vídeo que a Epic Games postou no TikTok, oficial do Fortnite não curta que eu achei bem legal quero mostrar aqui pra vocês, né caso alguém não viu olha só e antes que alguém comece a teorizar que pode ter algum easter egg alguma dica alguma coisa assim provavelmente não, tá porque a gente sabe que a Epic Games adora fazer isso mas nesses vídeos que eles postam no TikTok todos eles postados até hoje não teve nenhum easter egg nenhuma dica nenhum teaser, certo então não acho que esse item também geralmente eles postam só pra dar engajamento na conta lá do TikTok e tudo mais mas enfim, né um curta bem legal acho que muita gente não deve ter visto então, né queria compartilhar aqui com vocês de qualquer maneira e olha só outra coisa interessante é com relação a loja porque voltou ontem à noite a asa delta chamada Viramundo e ela não aparecia desde o dia 5 de junho de 2019 sim 1530 dias atrás muito, muito tempo uma das asa deltas mais raras do jogo um dos itens mais raros da loja que não voltava há mais tempo a gente sabe, né que foram poucos itens que passaram a marca de mil dias imagina só 1500 é 50% a mais é muita coisa né e essa asa delta voltou depois de muito e muito tempo mais de 4 anos sem aparecer na loja de fato se você está esperando a volta do item finalmente chegou o seu tempo de glória para poder estar adquirindo aí na sua conta e para finalizar falando uma parada muito interessante também que o Hypix compartilhou com relação a data de teasers que vão ser anunciados no final do mês olha só Fortnite agendou um novo teaser de vídeo aí da quarta temporada que vai ser lançado no dia 22 de agosto até agora ele falou que temos os seguintes teasers um que vai ser anunciado no dia 20 de agosto provavelmente vai ser uma imagem dois teasers no dia 21 acho que vai ser mais duas imagens também e o último teaser que vai ser no dia 22 de agosto que é esse vídeo que provavelmente é o trailer ou alguma coisa muito importante da temporada 4 ok então fiquem ligados tem muita coisa ainda com relação a próxima temporada que vai ser revelada nesse mês afinal ela está muito perto de ser lançada então tem muita coisa já chegando como eu mostrei para vocês teaser que a própria Epic está mandando para os criadores e no final do mês vamos ter os próprios teasers da Epic revelando muita coisa da temporada 4 o último do capítulo 4 do Fortnite se você tem alguma teoria é claro comenta aí embaixo é sempre interessante a gente debater afinal final de temporada é isso a galera discutindo teoria as coisas que podem chegar muitas vezes a galera acerta muitas vezes erra mas enfim aquele clima normal de final de temporada mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro mande aí para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes principalmente aqui como eu falei teasers dicas de tema da próxima temporada e também para ver o videozinho que a Epic Games postou no TikTok exposto de vez em quando eu não mostro todos aqui para vocês porque não há necessidade mas sei do Peixoto eu achei engraçado talvez muita gente não acompanha e a Epic Games manda muito bem nesses curtos vão combinar sempre ficar muito bem bolado mas então é isso mano abraços e vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri